Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu esposo ganhou umas mudas gente, umas mudas de, como é que chama? De muda gente, aqui a gente não vê acerola, a gente ganhou muda de acerola, assim nós estamos assim, apaixonados né, porque a gente não vê, eu já cacei, eu não achei ainda não, então olha só, é bem grande, olha, o colega dele é abençoado, deu a ele aqui, e ganhamos também uma muda de ingá, né, só que o ingá você vai plantar agora? Vou, ah tá, então, lá em cima né, aí o meu esposo vai dar um oi aqui para vocês, oi, mudei para roça, dê um joinha aí, se inscreva no canal. É isso aí, porque eu estou falando assim gente, que meu marido não é aparecer nos vídeos né, eu não faço nada sozinha não tá, quanto mais no meio do mato, eu sou meia medrosa com bicho, e se não for meu marido perto de mim, eu não faço não, mas graças a Deus a gente junta, a gente vai rompendo né, mas enfim, hoje ele que vai fazer esse trabalho. A terra aqui é uma terra boa, igual eu falo sempre abençoado, porém, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cavar aqui, porque ela está em uma lata de tinta né, lata grande, lata grande não, lata de 3,600, 3,600 essa lata? É, é, e vamos colocar um esterco aqui, uma terra adubada embaixo, é como eu falo, eu acho também que não precisa não, porque as, ah, deixa eu mostrar para o pessoal, as amoras, aqui pessoal, a gente trouxe, de onde a gente veio, lá de outra terra, né, lá do Espírito Santo, a gente trouxe uma amora, pés de amora, galhos, é verdade, a gente trouxe galhos, vocês têm noção. Vou mostrar aqui para vocês, que coisa mais maravilhosa de Jesus Cristo, então a gente precisa acreditar né, Deus é bom o tempo todo, aqui ó, um pé de banana que nós plantamos, ele já está bem bonito, e olha só, a gente trouxe galinhos, olha como estão os nossos pés de amora, olha que benção de Deus, um, e aqui embaixo ó, perto do feijão, ó, eu sou apaixonada com a amora, e a gente trouxe, achou que nem fosse pegar, nós trouxemos também pés de maçã, que eu tinha plantado lá, ele estava muito bonito o pé de maçã, mas a época que a gente veio, então o pé de maçã não agradou, mas ele estava bem grande, coisa mais linda, e aqui ele não vingou, mas tá bom, aqui a gente já tem pé de maçã, depois a gente coloca mais, mas só de saber que a gente trouxe esse, e deu certo né, é uma alegria muito grande para nós. Aí nós vamos plantar aqui ó, meu marido está lá em cima, aqui nessa região estão os feijões né, o feijão carioquinha, mas devido a falta de chuva, me falaram, é por causa da falta de chuva gente, aí eles estão assim sabe, lutando para sobreviver, e como eu plantei o feijão vermelho, eu nunca vi isso, o feijão vermelho ficou a coisa mais maravilhosa, mas não botou vagem, secou, não botou vagem, três pezinhos só que teve vagem, então aqui está os pés de feijão, aí o que a gente está fazendo, a gente está molhando para ver, porque a nossa água é direto da mina, nossa água não tem cloro, então é a benção de Deus, né, assim, eu tenho aqui na propriedade pé de uruticum, ele está lá na frente, depois eu vou mostrar para vocês, eu trouxe semente de rambutã, e eu tenho até um colega aí, que ele assiste meu canal, a gente até interage aí no canal, o Neudo do Amazonas né, ele estava mostrando aí, ele tirando rambutã, catando né, rambutã, e eu fiquei assim apaixonada, porque para mim é uma fruta assim deliciosa né, e a gente vai ver se, a gente consegue, ver se pega, porque eu já plantei a semente e não pegou, aí quem quiser me dar a dica de como plantar, porque a castanha, a castanha chilena eu plantei e pegou, depois nós vamos mostrar para vocês onde nós vamos plantar a castanha chilena, aí pessoal, ó, isso aqui é um engar, por aqui tem um engar, acho que eles chamam de engar macaco, um negócio assim, né, mas diz que esse aqui é diferente, eu não conheço, eu já comi engar, mas eu não me lembro né, de como é, então ó, olha que lindão esse pé de engar, aí nós vamos plantar, o engar aqui nós mudamos de ideia, vamos plantar ele aqui, e a cerola mais acima, uma terra que eu tenho aqui, que eu vou, aí você joga essa terra no fundo, enfia a mão agora, aí, ela estava plantada em uma terra bem arenosa, mas essa terra aqui também, ela não é, tem até uma mudinha, uma outra mudinha aqui, está vendo, tem, quer tirar não? tira de uma vez, aí ó, ó que benção, plantar ela em outro lugar, tira um pouco dessa terra, mistura com essa outra que está aí, que essa terra aqui, ó, é terra boa também, e ela não é barrenta, né, é uma terra arenosa, aí nós vamos ver aqui, pode soltar, pode, a gente segurou, né, isso aí pessoal, isso aqui é plantando, ó, plantando o pé de engar, nesse aqui pessoal, ó, nós estamos plantando o pé de a cerola, até a gente ia deixar a lata, mas vai ficar ruim depois para cortar, aí a gente optou assim, a gente solta a terra, esse aqui solteu para melhor, uma terra bem bonita, não, eu ia falar para você só, aí deixa no fundo, é isso aí, tem que sentir que ela está na mesma terra, que ela veio, essa terra aqui é bem boa, é tranquila, rapidinho, ela vai ficar bonita de novo, de novo não, de novo não, ela não vai deixar, ela vai crescer, ela não vai deixar de ficar bonita não, e agradecer àqueles que doaram para a gente, é o trem, é o Silvio Trem, que é o chão? Obrigada Silvio, Silvio Trem, por essas mudas aqui, muito obrigada mesmo, eu estava com muita vontade de comprar, um pé de a cerola, uma mudinha, pelo menos a fruta, a gente não acha, já rodei nos mercados todos, mas fica assim, agradecida mesmo Silvio Trem, de coração, Deus te abençoe, tá bom? O Silvio tem um canal também, só que o canal dele, é um canal de poesia, sim, eu me inscrevi lá, é Silvio Trem, canal de poesia, tá gente, quem curtir aí, curte o canal do Silvio Trem, é o canal que está começando também, como o meu, então eu acho assim, que os canais que são pequenos, a gente precisa estar aí, ajudando, porque depois que a pessoa cresceu, ela já fez o dela, é só manter, mas esses que estão começando lá de baixo, a gente precisa dar força mesmo, tá gente? Então o meu modo de ver, a vida é dessa forma, é igual a pessoa, quando ela está começando na vida, a gente dá força para ela, para ela caminhar, não é assim? Então é mais ou menos desse jeito, é mais ou menos, não é desse jeito que funciona, mas obrigada, pela muda de ingar, pelo pé de ingar, e pelo pé de acerola, Silvio Trem, Deus te abençoe. Então, esse aí foi o nosso vídeozinho de hoje, plantando as mudas de acerola e ingar. Beijos para vocês, e até o próximo vídeo. E aí, E aí, E aí, Vamos lá.